Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente. No vídeo de hoje tem esse bolo mesclado aqui, ó, maravilhoso. Fica muito fofinho, muito macio. Eu tenho certeza que você vai amar essa receitinha. E se você já é novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu gostei e vem conferir comigo essa receitinha até o final. Para fazer este bolo, pessoal, vai precisar 3 ovos inteiros, 3 colheres de manteiga, 1 xícara de açúcar e agora eu vou mexer bem esses ingredientes. Agora eu vou colocar 1 xícara de leite. Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. Vou pôr também 2 xícaras de farinha de trigo. E agora eu vou mexendo bem. Agora eu vou adicionar 1 colher de fermento em pó para bolo. Aqui eu tenho uma assadeira, passei manteiga, polvilhei chocolate em pó, mas se vocês quiserem pode polvilhar farinha também, tá bom? Eu vou colocar metade dessa massa aqui na assadeira. E vou reservar. Aqui nessa metade eu vou colocar 1 xícara de chocolate em pó. E agora eu vou completar com a massa de chocolate. E agora eu vou completar com a massa de chocolate. Vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus. E assim que estiver pronto eu volto para mostrar para vocês. Então olha só meus amores, por aqui o bolo já ficou pronto. Agora eu vou desenformar ele. E vou cortar um pedacinho para vocês verem de pertinho como ficou essa delícia. Então olha só gente, que maravilha que ficou esse bolo. Muito gostoso mesmo. Agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem. E olha só gente, que delícia que ficou esse bolo. Fica muito fofinho gente. Muito macio. É uma delícia para comer e tomar aquele cafezinho. Não tem nada melhor para o lanchinho da tarde também. E é isso aí meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Compartilhem com a família. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Me segue no Instagram. E lá vocês vão estar acompanhando o meu dia a dia em tempo real. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.